Até que enfim chegou a nossa festa, hoje às 7 horas da noite, na escola Edmo Wilson Cardoso. Venha, olha tanta coisa linda esperando por você. Olá, minhas princesas e príncipes. Dá um oi, meu amor. Oi, meninas. E meninos? Cadê meninos? Por que você falou oi para as meninas? Eu vou ficar com ciúme desse negócio, hein? Não adianta falar para o jovem. Gente, hoje nós estamos indo numa festinha genina, aqui da escola, onde minha irmã é coordenadora. É a escola Edmo, aqui em Tornogueira, aqui na minha cidade mesmo. É a escola... como fala, amor? É dos pequenininhos, sabe? As crianças. Não é dos adolescentes, não é nada. Criancinhas mesmo, né? Pequenininhos. Eu esqueci o nome. Enfim, aí então a gente vai ver os pequenininhos dançando quadrilha. Gente, é outro estilo, assim. Não é aquelas festas de unida de sítio, não. É outro diferente. E eu estou aqui, vocês devem estar perguntando, né? O que essa louca está fazendo com as faixas e a coroa? É porque eu vou coroar a... Ai, meu Deus. É tipo um concurso, assim, do casalzinho, sabe? O que ganharam... Ai, gente, não sei explicar. Eu sei que eu vou coroar alguma coisa aqui. Vou colocar as faixas nos pequenininhos que vencerem, né? Um casalzinho, uma menina e um menino. Que eles vão dançar e tal. Aí vai ter a quadrilha, vai ter... Gente, é apresentação de escola mesmo, sabe? É apresentação de criança. Eu sei que tem bastante ideia diferente de decoração, sabe? Porque foi a equipe toda da escola, a Mirma, também, né? Que decorou o local. Enfim, vou mostrar as ideias pra vocês de decoração, né? Tema típico de unido, hein? Vamos lá, então, que a gente chegou, gente. Vamos lá. Agora sim, a gente está aqui no claro, né? Porque aquela hora estava escuro ali no carro. Olha só, meu amor, a gente... O que ele já pegou? Ele vai comer... Ele vai comer o quê? Opa! Cus-cus! Eu vou mostrar a decoração pra vocês. Tem um cenário ali pra tirar foto. Especialmente pra tirar foto. Música Especialmente pra tirar foto. Música 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 Gente, olha que amor, que coisinha mais linda. Foi até lindecinha, olha. Que bocura. Fala. Olá, meninas. Olá, meninas. Espontânea. Olha o traje dela. Dá uma voltinha, dá? Isso. Balança, balança. Balança, sainha. Balança, ó. Que bocura. Agora manda um beijo. Aê, linda. Linda. Música 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 Nós gostaríamos de agradecer a super presença especial da pessoa que vai fazer a coroação, que é a Vivi Martins, que é Miss, Modelo e Youtuber. Mentira, gentilmente, veio aqui fazer a coroação pra gente. Música 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 Aplausos, então, para nosso senhorzinho, nosso senhor Jânio, e os nossos agradecimentos Os desejais, a Vivi Martins, ex-modelo de um youtuber Com as vendas dos picos Aproveito a campainha para dizer para vocês que aqui na nossa direita Nós temos um símbolo para quem não adquiriu Os cinco reais da cartela, que no final dele se abriu Música E agora eu estou esperando o rosto E agora o rosto está vindo com o pastel Então meus amores, assim a gente tem que encerrar a nossa sexta-feira Né, mamô? Sexta-feira? Vamos com o cabelo, vamos com o cabelo Então é isso por hoje, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado de uma festa junina escolar Mas amanhã nós vamos lá E óbvio que está levando jantar Eu não, você Tchau menina, tchau, tchau, tchau Beijo